Nos últimos dias, sem levar em conta Deuteronômio 31, 29, é exatamente assim. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu quero trazer uma palavra pra você aqui essa noite. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus vem! Não, amigo. Considerando que a palavra mundo de Mateus 24, 3, no grego, não é cosmos e sim aion, fique ciente que Jesus estava tratando aqui do fim da era mosaica, pela queda do templo. Esses eram os últimos dias prometidos aos judeus, uma vez que eles desobedecessem a aliança. Jesus aqui não estava tratando do fim do planeta Terra com a humanidade, em hipótese alguma. É só você ler Deuteronômio, capítulo 31, verso 29. Jesus não pode vir pela terceira vez, uma vez que os últimos dias já passou. Entendeu? Desde futurista e cliente, um físico atológico já passou.